Pessoal, tô chegando, canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Glei Fagundes, muito bom dia pra vocês. Bom, depende, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, boa madrugada, bom, no momento que eu estou gravando é bom dia. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Hoje é dia 26 de junho de 2020, sexta-feira. Como diz a música, hoje é sexta-feira. Bom, eu não bebo, né, então vamos à matéria, que é o que interessa. Eu achei bem interessante aqui essa matéria e vou trazer pra vocês, gente. Olha só isso aqui. Bolsonaro resolveu sancionar uma lei relacionada à doação de comida por alguns estabelecimentos. Vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve no canal, aperta aí o sino das notificações, não esquece de deixar o seu like, compartilha, comenta, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você gosta do nosso trabalho, se você curte o nosso canal, seja um apoiador e seja um colaborador, né? Galera, vamos lá. Olha só isso aqui. Bolsonaro sanciona a lei que permite doação de refeições não vendidas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei número 14.016-2020, que autoriza a doação de alimentos e refeições não comercializadas por partes de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. A medida foi aprovada no início do mês pelo Congresso e publicada quarta-feira, 24 do 6, no Diário Oficial da União. A lei estabelece que a doação pode ser de alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas, todos ainda próprios para o consumo humano, que os itens devem estar dentro do prazo de validade em condições de preservação especificada pelo fabricante quando aplicável. E a integridade e segurança sanitária não podem ter sido comprometidas, mesmo que haja danos à sua embalagem. Ainda segundo a lei, para serem doados, os alimentos devem ter as propriedades nutricionais mantidas, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresente aspecto comercialmente indesejável. A medida abrange empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os estabelecimentos que forneçam alimentos prontos para o consumo de trabalhadores, de empregados e de colaboradores, de parceiros, de pacientes e de clientes em geral. Quando fala aqui na questão de aspecto indesejável, gente, não está falando do alimento, tá? Para ninguém depois colocar, é, quer dar lavagem? Não, não é. Está falando da embalagem. Muitas vezes, em mercado, por exemplo, as vezes uma embalagem foi violada ou está bagunçada, né? Então, você vai comprar, por exemplo, você chega lá, vai comprar uma chocolatada. Você chega lá e encontra aquele achocolatado naquela caixinha de um litro de papelão. Você vê ela amassada. Você não compra aquele. Por quê? Porque o aspecto é feio. Você vai comprar um óleo. Hoje não tem mais lata de óleo, né? Eu tenho. Nunca mais eu vi lata. Mas você via lá, pronto. O extrato de tomate, ela está amassada, né? Ou a tampa está amassada, alguma coisa nesse sentido. Você não leva. Por quê? Porque o aspecto dele não lhe chama atenção, né? Indesejável. É nesse sentido, tá? Continuando. A doação deverá ser gratuita em nenhuma e em nenhuma hipótese configurará relação de consumo. A lei prevê que sejam beneficiadas pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. Pelo texto, essa doação poderá ser feita diretamente em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos de outras entidades beneficientes de assistência social certificadas ou de entidades religiosas. Por exemplo, um restaurante tem, né? A gente sabe que muita comida é desperdiçada num restaurante, né? E aí o que acontece? Ao invés do restaurante jogar essa comida fora, o que ele vai fazer? Ele vai juntar essa comida, né? Que está boa, é óbvio, né? E, por exemplo, leva pra uma entidade religiosa, pra uma igreja, né? Enfim, tem aquelas casas de recuperação. Também tem aquelas entidades beneficientes, né? Que ajudam as pessoas pobres, né? Como é que chama, gente? Aquelas casas que, às vezes, o pessoal vai dormir lá, né? As pessoas que não tem onde morar vão dormir ou almoçam, né? Existem aí algumas casas que fazem isso, né? Aquele pessoal do sopão, tudo tal. Então, essas pessoas poderão serem as intermediárias pra pegar esse alimento que, de repente, um restaurante ou um mercado iria jogar fora porque não vendeu, né? No caso do mercado, porque a embalagem, às vezes, foi rompida, violada. Às vezes, o pacote de bolacha caiu e quebrou um bocado de bolacha e o pessoal não vai comprar um pacote de bolacha. Mas aí o que acontece? Aquilo ali vai se perder, vai pro lixo ou iria para o lixo. Agora, isso vai pras pessoas carentes, né? Enfim, pelo menos vão ter alguma coisa pra comer. E aí, o estabelecimento faz esse intermediário, manda pra uma igreja, igreja católica, evangélica, né? O pessoal espírita também, o pessoal espírita faz muito esse trabalho de doação. Então, eles podem mandar pra essas pessoas, essas pessoas fazem a entrega pras pessoas necessitadas, né? O que ia antes pra o lixo, hoje, né? O que era um desperdício, hoje pode ir pra alguém que realmente necessita. A lei estabelece ainda que, caso os alimentos doados causem danos, tanto o doador como o intermediário, somente serão responsabilizados nas esferas civil e administrativa, se tiverem agido com essa intenção. Já na esfera penal, eles serão responsabilizados somente se comprovado, no momento da primeira entrega, ainda que esta não seja feita ao consumidor final, a intenção específica de causar danos à saúde de outros. Aqui, gente, é o seguinte, não é porque você, por exemplo, o cara tem um restaurante, deu uma comida pra um sem-teto, alguma coisa lá, doou, né? O pessoal lá, e o cara comeu e, às vezes, passou mal. Bom, não quer dizer que, ah, o cara passou mal, eu vou processar, eu passei mal, vou processar lá o restaurante que me doou a comida, né? Isso acontecia muito e, infelizmente, é uma coisa criada pela esquerda, processa, se processa por tudo. O que o presidente, o que a lei está dizendo é o seguinte? Ele está dizendo o seguinte, olha, se o cara que lhe doou a comida teve a intenção, foi de propósito, o cara falou, para, eu vou doar isso aqui só pra ver o bichinho ter uma diarreia. Cara, ele tem que ser punido. Agora, se não houve a intenção, né? Então, ele não pode ser responsabilizado. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. No YouTube, inclusive, esses dias, né, deu uma polêmica, um ano passado, deu uma polêmica de um cara que estava passando pasta de dente num sanduíche e levava para os mendigos comerem, né? Cara, isso é um absurdo, meu irmão. O cara tinha a clara intenção de fazer uma pegadinha, só que isso prejudica, isso, né? Além da questão moral e ética, ainda prejudica a saúde. O que o cara fazia? Levava e dava esse tipo de... Isso acabou dando, rendendo um processo, acabou dando um pau danado. Ou seja, o cara tinha a clara intenção de prejudicar as pessoas pobres ali, os mendigos, né? Agora, se o cara, por exemplo, doou lá, sei lá, o restaurante doou algumas quentinhas que sobraram lá, ia se perder, vamos doar essa quentinha. O cara comeu, de repente passou mal, porque comeu uma linguiça um pouco oleosa, né? Ou, sei lá, um bife um pouco oleoso, ou não se deu com determinado tempero, alguma coisa de sentido. É óbvio que aí, né? O dono do restaurante, o dono do estabelecimento não será responsabilizado, né? Ele só será responsabilizado se ele colocar propositalmente algo dentro do alimento que vá causar aquele... Enfim, o desarranjo, né? Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que, além de combater o desperdício de alimentos, a medida tem o objetivo de combater a fome e a desnutrição, valorizar a responsabilidade social e a solidariedade entre os brasileiros e auxiliar a superação da crise econômica e social gerada pela atual pandemia. E aqui, finaliza a matéria. Gente, eu particularmente... Eu particularmente gostei dessa... Dessa... Dessa lei. Parece uma coisa boba, gente. Alguém pode falar, pô... Alguém pode dizer assim, cara, que besteira, que idiotice. Tanta coisa pro presidente se preocupar, o cara vai se preocupar em sancionar uma lei pra doação de alimento? Cara, né? Mas já tem doação, já tem cesta básica, pô... Só que tem um detalhe, gente. Essa doação aqui não se refere à questão de cestas básicas, né? Não se refere a estabelecimentos que fazem compras de várias cestas básicas e doam pra pessoas carentes. Não. Aqui se refere, mais propriamente, àqueles alimentos que vão para o lixo. Alimentos que poderiam ser utilizados... Por exemplo, você na sua casa. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui uma autocrítica a nós mesmos. Eu tenho comigo. Eu particularmente tenho comigo. Não gosto de estragar a comida. Isso é de mim mesmo. Eu não gosto de estragar a comida. Fico muito com pena quando... Às vezes eu como e às vezes sobra a comida. Eu falo, meu Deus do céu. Primeira coisa que eu penso... Eu falo, cara, é comida que alguém poderia estar se alimentando. Você está jogando no lixo. Então, por exemplo, você ao invés de jogar a sua comida no lixo... Às vezes você fez, sei lá, uma panelada de feijão, uma panelada de macarrão... Todo mundo comeu e ainda sobrou aquele monte. O que você faz? Você pega tudo, joga na latinha do lixo e pronto. Comida boa. Carne boa. Salada boa. Vai tudo para o lixinho. E aí tem pessoas que estão necessitadas. Tem pessoas, às vezes, perto da sua casa que não têm alimento. Então, o que essa lei está fazendo? Essa lei está permitindo que esse alimento não seja desperdiçado. Hoje em dia, a maioria dos restaurantes, muitos restaurantes, até às vezes querem fazer isso. Existem restaurantes em São Paulo que até conseguem fazer isso daí. Pegam alimento... Quando eu morava em São Paulo, há muitos anos atrás, eu trabalhava de office boy. E eu lembro que eu gostava de almoçar ali na Praça da Sé. Ali próximo à Praça da Sé, num restaurante. Isso nem existe mais no restaurante. Ele foi comprado por outros negócios lá e hoje é outra coisa lá. E o que acontecia? Todos os dias, eu costumava chegar lá, às vezes, um pouco atrasado. Quase no finalzinho da hora do almoço. Umas duas horas, às vezes. Porque o office boy corre pra caramba. Você pega a fila, aquele nó todo. E às vezes, eu lembro, muitas vezes, que eu comendo lá, pegava amizade. De tanto que comendo lá, peguei amizade com o garçom, peguei amizade com o dono do restaurante. E todos os dias, às duas e meia da tarde, eles faziam quem tinha e distribuíam pra o pessoal que tinha ali, que ficava ali próximo. As pessoas, os moradores ali de rua. Quem anda no centro de São Paulo, Praça da Sé, sabe muito bem disso que ali tem vários moradores de rua. E ele fazia isso. E depois, eu lembro que um tempo depois, ele teve que parar de fazer isso daí, porque mudaram lá uma regulamentação, os negócios lá, e isso acabou criando um certo problema. Dava uma certa dificuldade pra o pessoal fazer as doações. Enfim, aquela velha história de se processar por tudo e por qualquer coisa. Então, muita gente, às vezes, sai processando as pessoas, às vezes até busca, por exemplo, você tem um cartão de crédito, vou dar um exemplo aqui, não dá nessa questão. O cara vai lá, deixa o cartão de crédito atrasado, num valor alto. E aí, depois, passa um tempo, o cartão começa a cobrar, começa a cobrar, teu nome vai pro SPC, aí você vai fazer uma compra, você chega lá, descobre que o seu nome tá no SPC, mas você já sabia. Depois, vai lá no coisa e fala, ó, meu nome foi pro SPC e tal, eu fui fazer uma compra, fui constrangido e tal, e mete o cartão de crédito no processo e acaba pegando uma indenização. Infelizmente, esse é aquele excesso de direitos que eu falo pra você, que acaba se transformando num excesso de libertinagens, não são direitos, aí acaba prejudicando. Tem muita gente que, qualquer coisinha, outro dia eu conheço um cara, aqui na minha cidade, um trator que se chama Caterpilla, que é uma máquina que arruma as ruas e arranca coisa lá. E ele deixou a moto encostada lá e a máquina tava vindo, o cara passou, subiu, desceu, a ruadeira ainda era no barro ainda, né, chão, chão ainda, ia passar a máquina pra limpar pra depois. E a pessoa falou assim, ó, gente, tira a moto daí, falou, não, vou deixar aqui a moto, aqui no cantinho, na beira da estrada, no caminho aqui, se ele derrubar essa moto, eu vou na justiça, eu vou na justiça e põe a prefeitura, vou lá e põe a prefeitura no pau. Quer dizer, o cara esperou que acontecesse, então é o excesso de direitos. Então o que que tava acontecendo? O que que aconteceu com esse rapaz do restaurante? Aconteceu justamente esse problema aqui, que consta, que o que o presidente, né, coloca aqui, que é a questão do cara comer e passar mal. Ele doou comida lá pra um cara, o cara passou mal, foi na justiça, colocou lá o restaurante dele lá na justiça, isso deu nó danada, ele teve que pagar uma dinheirama pro cara por conta disso. E aí, por conta desse fulianozinho aí, o que que aconteceu? Ele teve que parar de doar os alimentos, passou a jogar fora os alimentos. Então o que que o presidente tá fazendo aqui? O presidente tá criando um ato de responsabilidade, nem tá dando direito demais e também não está isentando o cara demais. Ou seja, tipo aqui, é uma coisa equilibrada, olha, vocês podem doar sem se preocupar, só tenham responsabilidade. Tem regras? Tem. Agora, são regras com responsabilidade, né? Pra evitar que amanhã ou depois o cara coma uma comida lá e de repente passe mal por qualquer outra coisa, chegue lá e comece a processar, porque isso iria virar um nó danado, né? Enfim, mas é aí, gente, que tá a questão. Isso vai ajudar muitas famílias carentes, muitas pessoas que... Muitos restaurantes gostariam de fazer isso, de fazer esse tipo de doação. Não fazem porque, infelizmente, a lei, né, era muito frágil em relação ao próprio restaurante. Deixava eles muito vulneráveis. Hoje, vai haver um pouco mais de tranquilidade pra eles poderem fazer isso, porque eles vão poder doar, né? E, enfim, se o cara, infelizmente, vier a passar mal, né, a pessoa não vai ser processada. Eu passo mal, você passa mal. Às vezes em casa mesmo, você come a comida que você mesmo fez, às vezes você passa mal. Você vai se processar por causa disso? Você colocou veneno na tua comida? Não. É que, às vezes, o estômago da gente não tá bem, né? Mas, enfim, o que o presidente pensou? Falou, cara, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos facilitar a coisa. Tá sobrando aqui? Tá. Tá faltando aqui? Tá. Qual é o problema? É uma barreira que tem aqui no meio. Vamos quebrar um pouquinho essa barreira e dar um pouco de espaço pra passar daqui pra cá. E foi o que aconteceu. Então, muita gente vai ser beneficiada. Eu achei muito louvável essa lei. É uma coisa que parece pequena. Pra mim e pra você que tem o que comer em casa. Mas pras pessoas que estão na rua, que vão ser beneficiadas por restaurantes, mercados, né, E isso vai mudar bastante. Eu trabalhei muito tempo de promotor de vendas, né? Ia fazer entregas nos mercados. E muitas vezes, em alguns mercados, a gente até ganhava caixas de bolacha, caixas de coisa, um monte de coisa. Por quê? Porque o pacote estava violado lá. Ou, tipo, caiu no chão, quebrou a bolacha. Ou, sei lá, amassou a lata demais e, enfim. Não estava estourada, não estava aberta, mas, tipo, tinha bagunçado. Ninguém ia comprar aquilo. E eles juntavam e a gente, às vezes, passava pra fazer entrega. E aí o cara chegava e a gente falava, ó, leva isso aqui pra você aqui, ó. A gente levava, né? Hoje, pessoas vão poder ser beneficiadas por isso. Pessoas vão ser poder... Pessoas pobres vão... Então, eu achei bacana essa preocupação do presidente, né? Foi aprovada pelo Congresso essa lei, eu achei bacana. Não sei de quem foi a ideia, mas se foi do Congresso, a gente tem que parar... Apesar de todas as cagadas e tudo, a gente tem que parabenizar essa, essa... Preste atenção, essa ação exclusiva. Não vai isentar o que eles estão fazendo, né? Essa ação exclusiva, né? E parabéns ao presidente. Esse é o meu ponto de vista, gente. Apesar de ser uma coisa pequena, mas atende a muita gente. E eu tenho certeza que muita gente que vai poder pegar a comida lá do restaurante, né? Mesmo que seja o que sobrou, né? E aí, ao invés daquela comida, ir pro lixo, ir pras mãos de alguém. Eu tenho certeza que essa pessoa vai poder... Vai ficar muito feliz. Eu acho isso muito bacana, né? Então, o canal Brasil Notícias tá aí, gente, né? Parabéns ao nosso presidente. Uma coisa simples, mas muito boa. E aí, gente, vai ficar muito boa.